Alguém de uma mulher na rua, aqui não tem trouxa não, vou te arrebentar, você também. Você é um macho branco do caralho, é isso mesmo, velho fora. Você acha que é certo a gente matar um feto desse? É, tudo. Fala pessoal, beleza? Bruno Fonseca aqui. Tô na Avenida Paulista hoje, tá tendo uma manifestação feminista de católicas que defendem o aborto. Vamos conversar com essas mulheres, ver se elas acham justo a gente poder matar um feto igual a esse, que tem 12 semanas que elas querem poder ter o direito de matar. Vamos conversar com ela. Aí, mas tá tendo uma manifestação sobre o aborto hoje. Tem uma manifestação agora sobre o aborto, tem um plebiscito aqui contra as privatizações, aberto, o metrô e o CPTM. Tá bom, tá bom. Ah, sobre o aborto essa aqui, essa manifestação, você define o aborto? Você acha que é certo a gente matar um feto desse? Você acha certo? Matar? A senhora é a favor de poder matar esse feto aqui? Oi, tudo bem. Fazendo uma entrevista, você acha que é certo a gente matar esse feto assim, irmão? Vamos combinar o negócio? Esse fetinho é de plástico. Sim, mas quando tá sendo dúvida, a mulher não é. Ele não vai matar. Ele não vai matar o aborto ilegal que essa mulher faz na clínica do aborto. E o aborto ilegal não é assassinato. Você tem lútero? Você tem lútero? Então... Jogos, manifestação feminista ali pela liberação do aborto. O que você acha de poder matar um feto desse tamanho 12 semanas? Bruno, eu não sei o que eles relativizam mais. Se é a ciência ou se é a ética. Porque pela ciência, é óbvio que isso aqui se trata de um ser humano vivo. Isso aqui não é um ornitorrinco, não é um elefante. E está vivo. Tem homeostase, tem um código genético de um indivíduo. E aí, se não relativiza a ciência, relativiza a ética. Como é que nós permitimos matar um ser humano inocente, indefeso, seja lá por que motivo for? Não existe... Não tem nem o direito de se defender, né? Exato, isso aqui é um crime torpe. Com todos os agravantes. Não tem justificativa. Não existe nada que justifique matar um inocente desse. É engraçado que o Bruno foi lá interpelar as feministas. E uma delas falou pra ele que ele não tem útero. Então ele não tem lugar de fala. Acontece, feminista, que se argumenta com o cérebro. Se você pensa com útero, isso explica muita coisa. São as mulheres brancas que defendem cotas raciais, por exemplo, né? Então já não tem lógica por aí, né? A partir desse momento. É. Ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas defendem uma agenda que mata principalmente bebês negros. Afinal, a Margaret Sanger, que era uma abortista e eugenista, defendia o aborto pra eliminar a população negra. Essa é a origem tenebrosa do aborto. Vocês concordam da gente poder matar esse feto? Não concorda? Uma não concorda. Vocês duas concordam? Eu não concordo com você. Ela não concorda com o assassinato. Parabéns. Vocês duas concordam? Eu acho que elas não têm opinião. Mas obrigado, pessoal. Pessoal, tô aqui com a Laís. Laís, você tá aqui na manifestação defendendo o aborto. Explica pra gente qual é a sua opinião. Minha opinião é que eu sou a favor da descriminalização do aborto, uma vez que se trata de saúde pública, né? Se trata também da saúde das mulheres e dos nossos corpos. Bem como pra que a gente não precise mais responder sobre os artigos 124 e 126 do Código Penal, uma vez que os nossos corpos, eles são nossos e não do Estado. Uma dúvida. É justo matar um feto desse tamanho? Ai, cara, na moral. Você veio pra cá pra você gastar o seu tempo? Não, pra perguntar, dialogar. Eu não sou do universo. Se eu pegar você no ato, mexendo com a mina, eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar. Você vai apoiar de uma mulher na rua. Aqui não tem trouxão, não, viu? Eu te desrespeitei? Não, eu entendi. Mas ela me desrespeitou. Vem de uma forma pacífica, você veio aqui simplesmente. Mas eu também estou de forma pacífica. Mas você concorda comigo? Eu não concordo nada com você. A gente não concorda com você. Firmeza? É justo. É só isso. Firmeza. Acho que elas não gostam de ver um pequeniano. Feto de 12 semanas. Tá tudo bem. Esse é o diálogo. Meu nome é André. André, meu nome é Bruno. Eu vou falar assim, pessoal, tô aqui com o André. O André tá vendo uns brincos, inclusive. E André? Não quer fazer? Eu não sou do MBL. Se você gravar na minha cara, eu vou te arrebentar. Você também. Eu não sou do MBL. Eu gosto. Você coloca como MBL, eu vou te arrebentar a cara. Uma garrafada foi ponta. A próxima você vai engolir a fombo, bro. Vai isso? Você é um macho branco do caralho. É isso mesmo, mano. Sai fora. Faz a maluca. A hora de ir agredindo a manifestação aqui, ó. Não. Bom, pessoal. Vocês viram? A gente tentou vir na manifestação. A polícia, educadamente, como sempre, pediu pra que a gente se retirasse pra não causar problema. Enquanto aquela louca me bateu, bateu a gafa na minha cara, eu só sei que ela me bateu, não gostou da minha posição, porque eu perguntei simplesmente uma coisa. É justo matar um bebê desse tamanho? Porque ele não faz parte dela e ela não é dona desse bebê. Elas não gostaram. Bando de louca é o que a gente consegue ver na manifestação de esquerda. Como sempre, o bando de louca, como foi ela que me agrediu. É normal. Pessoal, estamos com a dona Marta aqui. Dona Marta, manifestação feminista do outro lado da rua. Me bateram, como a senhora, como eu te mostrei as imagens, a senhora viu. Qual a opinião da senhora sobre o aborto? O que a senhora acha? Eu acho que a responsabilidade sobre uma terceira vida, né? Ela não nos pertence. Então, é onde a gente deve pensar no amor de Deus, na criação do nosso Deus maravilhoso. E como você me deu esse feto aqui, é pensar que este feto, que talvez não tenha sido planejado, ele pode ser um... dar uma grande contribuição para o mundo, né? Então, a gente não deve tomar uma atitude violenta como o aborto. É um assassinato. Perfeito. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado, dona Marta. Pessoal, tem que correr ou não. Eron, qual sua opinião sobre o aborto, cara? A primeira palavra, aborto, já é um eufemismo para assassinato de bebês, né? E é a maior causa de mortos no mundo hoje em dia, mais do que assassinato de qualquer outra coisa. É uma forma do português ou da linguagem para o que eles acharam, para tornar plausível para a sociedade que matar bebês seria uma coisa aceitável, vamos dizer assim. E conta para o pessoal quem já teve três meses, doze semanas. A partir do momento que já se sabe que será gerada uma vida humana, você não tem mais o que questionar se há vida ou não. Então, assim... E essa bebêzinha aqui já teve doze semanas, com certeza. Sim, ela teve doze semanas. E independente da idade ou da idade da gestação do feto, a partir do momento que se sabe que será gerada uma vida humana, deve ser criminalizado qualquer tipo de aborto. Alguma coisa que a gente vai acrescentar? Não, o Aaron falou tudo. Não tem muito o que falar mesmo, é assassinato de inocentes, é assassinato de uma criança de defesa, isso é uma não discussão. Aborto é assassinato. Sem dúvidas, não tem. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista biológico. Exatamente, você pega qualquer livro de medicina, vai estar lá. A vida humana começa na concepção. Qualquer outro critério é uma arbitrariedade político-ideológica. A vida começa na concepção. Então, quando essa menininha aqui era um espermatozoide e entrou no óvulo, ela já era uma menininha, ela já era um ser humano que não podia ser assassinada. Exatamente, você tem dois gametas, cada um com metade do código genético de um ser humano. Juntou, você tem um código genético inteiro. Por definição, você tem um novo indivíduo vivo. Pessoal, tô com o Luca. Luca, manifestação hoje feminista sobre o aborto. Você defende a pauta? Qual a sua opinião? Sou favorável à legalização e à descriminalização do aborto, sim. Tem algum motivo específico que faz você acreditar nisso? Sim, a primeira coisa delas é pelo fato de um grande amigo meu ter perdido uma prima dele por um aborto ilegal e inseguro, né? E o fato de que os dados todos que a gente tem hoje, apesar de muito fracos, eles demonstram que o aborto, ele é realizado por mulheres de diversas religiões, diversas facetas etárias. A manifestação hoje, ela até carrega um grupo que é Cristãs pelo Aborto, se eu não me engano, né? Exato. Exato. A última pergunta do vídeo, posso? É justo a gente poder tirar a vida desse bebezinho aqui com 12 semanas? Primeiro que ele não coloca desse jeito, né? Eu acho que a gente precisa também colocar questões mais complexas do que isso. Do que uma vida? Até porque, muitas vezes, a gente tá falando de mulheres que estão morrendo. Isso também são vidas. Gravidezes que têm o risco de vida da mãe é o sabor que já é legalizado. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que você, como você, apresentam este argumento, com este, e que eu lido com eles há bastante tempo, né? Eles largam de mão o fato de que, há algum tempo, o movimento Pro Vida foi pra frente de um hospital pra fazer uma criança de menos de 12 anos não ter a garantia do aborto legal. Mas, por exemplo, assim, no Brasil, só um dado pro pessoal do vídeo, a idade que as pessoas conhecem, a sexualidade, são 12 anos, no Brasil. Vamos dizer, uma menina com 15 anos, transou com um menino de 15 anos. Ela namora numa periferia, não usou camisinha e engravidou. Ela tem o teu direito de tirar? Eu acho que sim. Mesmo sendo uma irresponsabilidade? Sim, de verdade. Eu entendo o teu ponto que você quer chegar. Sim, eu também entendo. Tranquilo, tá? Eu discordo dele. Sim, sim. Não vou te chamar de... Fascistas e nazistas. Não, não vou, entendeu? Mas eu quero que você entenda. Eu acho que sim. Eu acho que ela tem esse direito. Tá. Entendeu? Porque isso é um impacto muito grande na vida. E eu acho que ela tem esse direito de fazer isso da forma mais segura possível. Porque mesmo as mulheres que conseguem pagar por um aborto seguro, mas ilegal, elas correm riscos. Então, tipo assim, como o aborto existe de uma maneira estrutural na sociedade, então a gente libera ele. Sim, todas as pessoas são regulamentadas. Por isso que eu acho que é importante, não dá pra gente fazer essa comparação. É importante, eu concordo. Seria a mesma coisa que eu virasse pra você, nesse seu argumento, de que, ah, você diz que é a favor da vida, e ao mesmo tempo, quando tem uma criança que comete algum crime, vocês são os primeiros a pedir redução da maioridade penal e pena de morte. Mas eu nunca disse que defenda a pena de morte. O primeiro ponto, realmente, eu concordo. É... Redação da maioridade penal, só a favor, sim. E o segundo ponto, pena de morte, economicamente, é mais viável do que a prisão perpétua, por exemplo. Mas o aborto também não é uma DPF, então pra mudar um pouco os direitos fundamentais...